O mapa está disponível para os munícipes nos postos de turismo e nas bibliotecas municipais e é acompanhado pelo Guia das Árvores 2ª edição. Esta atividade insere-se nas atividades que temos realizado ao longo de alguns anos aqui no município de Cascais relativamente ao Programa de Educação e Sensibilização Ambiental. Esta é uma forma de nós mostrarmos o nosso concelho e de uma forma pedagógica, neste sentido, explicarmos também o tipo de espécies de árvores que existem aqui na Baixa de Cascais. Nós todos temos que nos preocupar com o ambiente, com aquilo que são os nossos recursos e também com outro aspecto que eu tenho trabalhado com os alunos, que é o facto de todas as outras espécies fazerem parte do planeta e não sermos só a nossa espécie humana, usufruir do que está ao nosso serviço, na maior parte das situações. Temos que preservar, temos que ter boa qualidade do ambiente, bom ar para respirar, sítios agradáveis para passear e o conhecimento aqui é importantíssimo, mesmo que eles não sigam para estas áreas de investigação ou de trabalho. O Guia das Espécies é um livro técnico que nós temos relativamente às espécies mais usuais, quer nos espaços verdes, quer nas áreas de derrubamento que temos aqui em Cascais. Reúne cerca de 36 espécies, portanto, pessoas mais comuns no concelho. Também elaborámos um roteiro das árvores de Cascais, portanto, é um roteiro que engloba as árvores mais importantes que temos aqui no centro de Cascais, portanto, isto tudo na parte urbana, porque temos uma parte natural também que estamos a trabalhar, juntamente com a parte natural de Sintra Cascais. Mas este roteiro e este guia é referente às árvores ornamentais, vai lá, de decoração da parte urbana. Quer o roteiro, quer o guia das espécies, podemos encontrar todas as juntas de freguesia do concelho, em todos os pontos turísticos e também nas bibliotecas municipais. Legenda Adriana Zanotto